Eu estou andando pelas ruas do bairro de Santa Cruz e apresentando a minha poesia Polo de Mãe, poesia de minha autoria, que foi gravada pelo Cid Moreira, gravada também pelo Aguinaldo Timóteo, 10 mil panfletos, 10 mil, Polo de Mãe, e aqui ó, uma mãe aqui que eu vou entregá-la aqui ó, poesia Polo de Mãe de minha autoria pra senhora. Polo de Mãe é assim, quentinho, cheiroso, saboroso, aconchegante. Obrigado por receber minha poesia. E assim gente, eu percorro as ruas, caminhando e entregando minha poesia, Polo de Mãe. Polo de Mãe, cativa minha alma, me abrigue com vida para um novo dia. Polo de Mãe é assim, quentinho, cheiroso, saboroso, aconchegante. Eu estou aqui na banca, saco cair, aqui em Santa Cruz, divulgando a minha poesia, Polo de Mãe. Você que não conhece a minha poesia, digita no Google. Polo de Mãe, Toninho Bondade. Polo de Mãe, Cid Moreira. Polo de Mãe, Aguinaldo Timóteo. Polo de Mãe, Polo de Mãe é bom ou não é? É, claro, é bom demais, bom demais. Polo de Mãe, cativa a alma, abriga e convida para um novo dia. Polo de Mãe é mensagem de amor no coração do mundo. Esperança no amanhecer do céu que colore o universo com as mãos ágeis no Criador. Polo de Mãe é serenidade, carinho, ternura. Cheiro de café gostoso, doce de coco. Vai presente a quem que eu sou com a coisa? Vai presente a minha mãe, carinha. Muito obrigado, tá? Aí. Perí de mais noite, cativa. Valeu. Obrigado. Bom dia, minha amiga. Bom dia. Estou divulgando a minha poesia, Polo de Mãe. Essa é a minha esposa. Entregando aqui para a senhora a minha poesia, Polo de Mãe. Foi gravada pelo Cid Moreira, pelo Aguinaldo Timóteo. Aqui na frente a minha esposa, grávida, essa que está filmando. É a minha netinha, que é. Presente para a senhora. Presente para a minha. Muito obrigada. Vou deixar mais um para a senhora que era. Ah, boa tarde. Minha filha. Tá bom? Aí, olha para a câmera. Qual o nome dela? Márcia. Deputarina, né? Com galho na mão. Obrigado, dona Márcia. Obrigado. Para me receber aí. Eu estou divulgando a minha poesia, porque é a forma das pessoas conhecerem e lerem, né? Tá bom. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Tim. Tchau. 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 Bom dia, professora. Olha, eu estou aqui na banca do seu cérebro, na Visconde de Araguaia, com o número do seu cérebro. 216. 216. Aqui na banca eu disponibilizei, sem poesia, sem completo desse, uma poesia de minha autoria. Polo de mãe. Obrigado, Sucélio. Valeu. Valeu, obrigadão. Eu estou aqui na banca do seu cérebro. Toma em uma vontade. Olha só, Shirley, recebendo a minha poesia. Shirley, essa poesia foi feita em homenagem a todas as mães. Parabéns para você também. Parabéns. Apresentei a minha poesia, Polo de Mães, Polo de Mães, pelas ruas do bairro de Santa Cruz. Em breve estarei nas ruas do bairro de Sepetiba. Polo de Mães. Poesia de minha autoria. Gravada pelo Cid Moreira e pelo Rinaldo Timóteo. Um grande abraço. Doninho Bondade. Doninho Bondade. Se inscreva. Se inscreva.